Começou a greve aqui em Tete, aqui na cidade de Tete, está a ver a escola, já não estão a estudar, mas crianças estão a fugir. Greve aqui na cidade de Tete, está a ver a greve, está a acontecer aqui na escola de Tete, aqui, desde a medida da escola gastro. Crianças estão a correr a greve, isso é a escola mesmo, realmente, pessoal, está a acontecer a escola mesmo. Greve, pessoal, greve, a ver isso, pessoal, crianças, greve, pessoal, já iniciou a greve, é que dá-se mal, é muito mal mesmo. Hoje eu tinha que ser a cidade de Tete, hoje eu venho, isso é muito quente, muito quente mesmo, pessoal, veja lá, só. Hoje mesmo a escola não está boa, veja só, criança, achava chorado, outro, cuidado, cuidado, vamos cair, cuidado.